Música Pessoal, tudo bem? A gente tá começando o nosso dia de visitas nas associações das crocheteiras, nos sítios, onde as pessoas se reúnem pra fazer crochê. E a gente vai mostrar tudo isso pra vocês. A gente tá indo de Juazeiro do Norte, no Ceará, pra Varze Alegre, e depois a gente começa, então, o nosso roteiro. E eu vou mostrar agora pra vocês também um pouquinho da estrada que a gente tá percorrendo, pra que vocês possam acompanhar tudo isso. Música A gente tá trabalhando por cedo, né? O nosso moda, porque como tá muito em evidência, a gente vê na televisão, a gente vê por aí tudo, antes a gente não via muito. Agora a gente vê biquíni, a gente vê maiô, a gente vê blusinha. E a gente quer trazer pra vocês, porque a gente já sabe que vocês têm o dom, vocês já trabalham com a varanda, mas trazer novas oportunidades pra vocês ganharem mais. Música Então, eu vou mostrar aqui pra vocês agora a Sandra. E ela tá já começando uma varanda de rede. Olha só, ela crochetando agora. Ó, ali já tem mais gente crochetando também. Muito legal, né, gente? Olha só a dedicação e o carinho, né, Sandra, que a gente coloca, até ficar pronta a peça, né? É, é pra vocês, vocês estão prontas, né? Música Bom, pessoal, a gente tá aqui agora no sítio do Mocotó, encerrando o nosso passeio de hoje, as nossas visitas pelos sítios. Vocês acompanharam aí um pouquinho e eu espero que vocês tenham gostado. O sítio do Mocotó, a gente já veio ano passado e a gente tá retornando pra ver as nossas amigas e pra concluir as nossas visitas do dia. Então, pessoal, tchau e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!